O Diolo Ecológico se tornou a opção número 1 se você quer construir uma casa mais rápida que o método convencional e extremamente econômica. E essa peça é feita de uma mistura simples de solo e cimétrico. E para fazer um excelente Diolo Ecológico você pode contar com a queridinha Prensa H&M. Essa máquina de compactação hidráulica de simples manuseio que você está vendo aí no vídeo. E ela também conta com acessórios como essas rodas que você pode transitar pela sua fábrica te dando uma excelente logística. E para ficar melhor ainda na compra de qualquer uma dessas máquinas de solo e cimento você ganha 25% de desconto na hora. E um acessório que é indispensável para fazer o Diolo Ecológico com uma mistura perfeita e homogênea é o nosso triturador de solos Jag que você está vendo aí nesse vídeo também. E para ficar ainda melhor na já passada você encontra excelentes condições de pagamento. Você pode pagar pelo cartão BNDES, pelo PagSeguro ou nosso próprio formato de financiamento onde você dá 20% do valor da máquina no ato de pedido mas 20% quando a sua máquina ficar pronta e o restante você pode parcelar em até 48 vezes. São 4 anos para você poder quitar o seu maquinário com juros extremamente baixos. Então tá esperando que entre em contato com a gente agora mesmo. Nos números que estão aparecendo vem aqui na tela tanto dos nossos consultores técnicos quanto do diretor aqui na empresa Francisco Aguilar que é o responsável por criar essa tecnologia do Diolo Ecológico e potenciá-la. Ou se pega o seu celular aponta para esse QR Code que quer diretamente nosso atendimento WhatsApp também. E se você quiser vir ver a máquina pessoalmente fazer um de juros aqui com a gente vem nos visitar. O endereço que tá aparecendo bem aqui embaixo na rodovia Mogi Bertioga, quilômetro 60 e meio Vila Moraes Mogi das Cruzes, São Paulo. Aproveite e acesse www.jarfeo.com.br e veja mais sobre os nossos modelos de máquinas e também conheça os nossos projetos habitacionais. O Diolo Ecológico já mudou a vida de muita gente e continua mudando. É isso, tecnologia, qualidade e referência. É só aqui que nós temos a calçada com 52 anos de experiência. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e vem com a Jocalça A.